Voltando com mais informações aqui do bairro Primavera, aqui na cidade de Arapiraca Aqui no cruzamento da Costa Gama com a rua Paula Afonso Onde aconteceu um acidente aqui envolvendo um veículo e uma moto Esse rapaz está de costa aqui de camisa azul e um senhor, um idoso, vinha conduzindo esse veículo Acabei de conversar com os dois agora aqui, estão todos bens, que é o mais importante Mas aqui nesse local existe um semáforo e aí eu conversando com o rapaz que estava na moto, o motociclista Ele falou que ele estava errado, que ele cruzou o sinal vermelho Ele alegou que ele vinha centro do Primavera, bairro Cacimbas E aí não percebeu o semáforo ali, que estava vermelho devido aí ao sol Segundo ele, passou para mim, que o sol encandeou, como diz ele E aí ele não percebeu que o sinal tinha fechado e aí ele foi atingido pelo VI Ainda bem que ninguém se machucou, estão ali tentando entrar em acordo Aguardando aqui a polícia, já está sendo acionada nesse momento para fazer uma perícia no local Mas o rapaz já conversou comigo dizendo que não percebeu que o sinal estava fechado E acabou cruzando aqui, provocando esse acidente, um motociclista E está bem, segundo ele, a moto é da empresa O idoso também está aqui, só o susto mesmo, esse senhor que está aqui de costa Mas está tudo bem aqui, já é próximo aqui a Praça da Primavera Que é o cruzamento da Costa Gama com Paulo Afonso aqui no bairro Primavera Aqui Rogério Nascimento para o 7 segundos Arapiraca